Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento RA Viagens. Comunica que dispõe de nova linha de Teresina João Pessoa. Diariamente às dezenove e trinta saindo da rodoviária. Ônibus semi leito e leito com wi-fi e água mineral. E clínica Fisiolife. O melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em timon. Fisiolife. Mais saúde pra você. O vendedor autônomo Zaqueu Leal Souza de trinta e quatro anos foi vítima de um assalto por volta das sete horas da manhã. Ele mora na Vila do Bec aqui em Timon. Estava saindo de casa em sua moto para uma padaria. Comprar os pães para as crianças. Foi abordado por dois ladrões armados. Foi tudo muito rápido entre a sua casa, o trecho ali, o trajeto entre a sua casa e a padaria, né? Com certeza. Muito rápido. Eu nem vi. Quando eu ia saindo, eles já tinham acabado de fazer um assalto, né? E aí eles só apontou a arma pra mim, mandou o descer da moto e pediu a moto, eu entreguei a moto e aí eles saíram. Você morava em Pedreiras e está apenas com um mês que mora aqui em Timon? Um mês. Chegando agora, né? Minha esposa estava apavorada. A recepção não foi legal, né? Não foi bacana. Claro, não por parte da população, mas os bandidos não perdoam, né? Com certeza, com certeza. E você no momento que foi assaltado, deu pra ver também que três pessoas ali, mais duas aliás, tinham sido vítimas da mesma dupla. Com certeza, eles levaram dois celulares as pessoas, né? Levaram. E a sua moto, você tem a placa aí? Eu estou com a placa dela aqui, né? É uma bis preta, né? A placa é OHE4652. A placa de Pedreiras. Pedreiras. Está pagando ainda? Não, não. Graças a Deus, tinha terminado de pagar ela, né? É uma moto ainda nova, né? Nova é 2013, 2014. É uma moto muito nova. E a sensação é péssima de ser assaltado, né? Mas a sensação é horrível. Nunca tinha passado por essa experiência, mas é terrível. Mas levaram até o dinheiro dos pães que você ia comprar. Com certeza, levaram. Os quatro reais que compraram de pães, o caba também levou, né? Quando você voltou, disse pra sua esposa, ela entrou em desespero. Com certeza, ainda está lá, está em pânico, né? Mas vamos torcer aí pra que a polícia possa resgatar essa moto, né? Tá certo. Aqui mais uma vítima, o Zaqueu Leal Souza, como disse, rapaz, saiu pra comprar pão. Quatro reais que ele estava levando. Aí levaram os quatro reais a moto, né? Por sorte, não levaram os documentos que não estavam na carteira, não, né? Não estava com a carteira, mas está realmente difícil. Essa dupla tem feito assalto. E eu que fui informado é que aqui na esquina, olha, bem aqui na esquina, aqui fica a segunda delegacia. É claro que a polícia militar precisa fazer um trabalho ostensivo, que é o papel da polícia militar. A polícia civil é uma polícia judiciária. Mas aqui na esquina, você observa, olha, uma adolescente foi vítima por volta das seis e quarenta da manhã de hoje, aqui no canto do muro, né? Aqui na esquina da delegacia, ela gritou, os elementos levaram o celular e outros objetos da adolescente. O adolescente também, o senhor Zaqueu, esse senhor que nós conversamos, já registrou aqui na delegacia o boletim de ocorrência do assalto. Ele, inclusive, vai ver aqui algumas fotografias da delegacia, não é? Do arquivo aqui, pra ver se reconhece os dois assaltantes armados que levaram a sua moto no trajeto da casa dele para uma panificadora, aqui na Vila do Bec, em Timó. Juvenal ou Repórter? Oferecimento R.A. Viagens, comunica que dispõe de nova linha de Teresina João Pessoa, diariamente às dezenove e trinta saindo da rodoviária, ônibus semileito e leito com wi-fi e água mineral e clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timão. Fisiolife, mais saúde pra você!